Mãe, ele atacou de novo, pegou mais um pisciclo. Escuta aqui, já falamos nisso. Você não pode ficar no seu quarto o dia todo espiando um velho com seu telescópio. Mas mãe, aquela casa é muito sinistra. É sério? Que voz é essa? Piro. É sério. A voz dele tá engraçada. Alguém está entrando na governade? O que está havendo com o meu corpo? Hein, garoto? Você devia ir com a gente. Ah, o menino tá ocupado, ele tem que ficar expiando alguém. Eu não fico expiando. Ah, é, é, tá. É, não é? Tá tudo bem, garoto. Quando eu tinha sua idade, eu fazia exatamente a mesma coisa. Só que eu usava binóculo e expiava a genergência. Aliás, nenhuma das duas era tão bonita como a sua mãe. Ranginho, dá pra você me ajudar a pegar o incisivo? Segura aqui, vai. Você não esquece isso. Tchau. 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 Tchau.